Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 59 X-Plane 11, irei fazer um voo saindo de Florianópolis para São Paulo Aeroporto de Guarulhos, com Boeing 737-800, cagou. Saindo com o novo terminal galera, só que eu ficar saindo com essa vez, cara, esse alternado. Esses gates aqui que são 20, 21, 22, 23, 24, eles saem que está para voos que foram testiados sobre os aeroportos. Então, bora lá. Nosso pôo é o Gol 2-0-1-0. Atenção senhores passageiros do voo, Gol 2-0-1-0, com destino a Guarulhos, compareçam ao Portão Bravo. E aí cara doaxter preparada. Não se posse para rodas chinesias de pouca autonomia galera Só que tá quente e flui pra lá até São Paulo Pra levar uma horinha, tá? Tchau Peraí, eu acho que é mal tempo e São Paulo a sua terra é em Curitiba Então bora encerrar o mar aqui Rolação, com a gentileza, você vira de porta E aí 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 Não se percorasse com a pista que é em escuros. Nós da equipe do comandante Marcel desejamos a todos boas-vindas na borda do Boeing 737-800 Para o voo 1010, em parceria com a Delta, já transifica a EBM Nosso voo vai durar 45 minutos Sou a Elisa, um autochefe de cabine desse voo Contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada Ok, todas as portas e gemelas do comandante Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores Vamos nos preparar para a decolagem Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada Fique atento aos avisos luminosos para avivelar seu cinto Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor fique atento É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente Puxa uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara Então, ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência São duas portas na parte da frente Quatro saídas sobre as aves Duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Operação completa, acione freio de estacionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere O assunto deve estar fidelado Para fidelar o seu fim, um nas pontas Puxa a lateral para ajustar E para soltar, levante a parte superior da fivela É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança Que está no bolsão à sua frente Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar Vesejamos a todos uma ótima viagem Rebocador já desconectado e pino removido Vou sinalizar à sua esquerda Vejo você em breve, tem um bom voo Or disabling the smoke detectors in the laboratory is prohibitive Please make sure to read the safety card in the seat pocket in front of you The Gold Team wishes you a great flight The Gold Team is a great flight E НА Ü carne And a amer章 ETA Última É É Que o Kennedy Foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bank angle, bank angle. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.